A gente abriu uma produtora, a gente virou uma produtora e uma agência, né? Então a produtora centralizou da minha figura, porque eu acabei treinando galera que fazia o mesmo que eu. Negócio depende 100% da gente, então ele é nada mais que isso, é um negócio, né? Nunca vai ser uma empresa. Porque se você tem uma empresa, você tem um sistema de processos padronizados que não dependem de você e você pode projetar uma linha de receita futura, trazer aquilo valor presente, você tem equity. E aí o que levou o tipo de negócio depois disso, né? Empreitadas que não estavam diretamente relacionadas com a sua imagem. Você chegou a ter negócio desse tipo que sim, você pegou o seu dinheiro, aportou, falou Cara, agora eu estou empreendendo nisso aqui, mas como consultor, só da parte de estratégia e não estou de cara ali falando, pô, vamos fazer assim, vamos fazer assado, então pegando as redes ou dependendo da tua imagem, pode ser. É, a gente evoluiu, um braço foi para a imagem minha e da Dani, outro braço foi para licenciamento de produto também, que dependia do capital intelectual da Dani e tal, um braço de consultoria e a gente abriu uma agência. A gente abriu uma produtora, a gente virou uma produtora e uma agência, né? Então a produtora descentralizou da minha figura, porque eu acabei treinando galera que fazia o mesmo que eu e meio que a gente inaugurou uma linguagem que tem muita gente que nem sabe de onde vem, mas que o Pezesqueira fazia, o Cauê Moura fazia, que eram os jump cuts, que é uma linguagem que vem do Godard. É muito louco quando você pensa isso, que o jump cut era considerado um erro no cinema. Daí quando os vlogueiros começam a fazer, começa a virar linguagem por um simples motivo, retenção de audiência. Certo. Que daí quando você pega o Krause, é um cara que ele sabe fazer isso, mas vem de retenção de audiência, você comer sílaba, falar rápido, não ter respiro, porque a gente começou a analisar que todos os youtubers que performavam, você não tinha respiro nas falas. E daí a gente vira uma produtora, começa a entregar também conteúdo para a galera, tendo uma bíblia de produção de como fazer as coisas e um jeito de editar. Legal, então vamos lá, o YouTube permitiu com que você pudesse abrir algumas frentes, dentre elas consultoria, você dava consultoria estratégica para marcas que queriam saber se posicionar, você dava também a parte produtora, foi outra perna que você pegava o vídeo de outras pessoas, você editava, você postava, era isso? Fazia para marca. Fazia para marca. Fazia para pessoa física, então a gente fazia para Nestlé, fez para Jaguardo, fez Bradesco, a gente fazia para marcas assim. Tá bom, entendi. E a outra parte de negócios é relacionada à marca do canal mesmo, em relação ao que você ganha de parceria. E agência, abriu uma agência e quebrei uma agência. Ah tá, agência, beleza. Porque lá para 2015, quando eu vi que tinha bumper ads no... Eu sempre fui muito próximo dos executivos, então eles me avisavam, vai rolar bumper ads, vai começar a rolar, já estava rolando nos Estados Unidos, vai rolar para o Brasil. E aí eu abri uma agência para ser especializada em produções de bumper ads, só que com criativos. Só que essa daí eu quebrei porque eu chegava nas reuniões e os caras falavam, mas ninguém conta uma história em 5 segundos. E o Vine pegava na época e eu falei, acho que vocês estão errados. Certo. Porque o Vine tem muita gente contando história em 6 segundos aqui. E era uma proposição de narrativa em patchwork, né? Então você faz vários filmes de 5 segundos para ter uma visão maior. Não deu certo. Essa daí eu tentei segurar um ano e quebrei essa daí. Não, mas legal. Mas aí foi aprendizado que você colheu. Isso daí depois você pôde direcionar o maestro aí com base no... É, é a história do empreendedor. Pô, vai quebrar, vai dar ruim em momento. Pois isso. Hoje a gente usa muito o nosso tamanho e influência para fazer outros negócios também, né? Então a gente tem participação em algumas empresas de mídia que não tem nada a ver. A gente entra ou com o Mídia Fólico ou dinheiro. Sócio investidor, né? Ou dinheiro, né? A Dani tem uma marca de roupa, né? Com outras sócias. Ela tem uma marca de... E daí eu coloco a Dani porque eu sou sócio de todas as empresas dela. Ela tem uma de cosmético. A gente tem um portal de cosmético também que ninguém nem sabe o nome. Ninguém nem sabe o que é nosso. E é a proposta de você não falar assim uma coisa assim? É, total. Total, certo, certo. Porque a gente quer algumas coisas bem descentralizadas da gente também. E até para provar algumas teorias que a gente tem no nosso caso. Ver se a gente replica para outras marcas. É, e também, cara, se a gente pensar se um negócio depende 100% da gente, então ele é nada mais que isso. É um negócio, né? Nunca vai ser uma empresa. Porque se você tem uma empresa, você tem um sistema de processos padronizados que não dependem de você e que você pode projetar uma linha de receita futura, trazer aquilo ao valor presente. Você tem equity. Então, eu acho que o que você pensou foi justamente diversificar, descentralizar em outras fontes de receita para que o seu CNPJ acabe não tendo somente a sua imagem como fonte geradora disso, mas você conseguiu aproveitar bem pra caralho o que a sua imagem é capaz de gerar, porque ela é muito rentável, né? Então, isso é uma baita lição de negócio, mano. Tchau. 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 Tchau.